Está a filmar. Isto é vídeo. Isto é filme. Estou a filmar. Pode falar, Mario. Está a ver aqui ao pé dos meus pés? Nota uma bússola. Está. Aí está a dizer para onde é que é norte. Ah é? Atlantic City. Ali temos o Trump. Aqui estamos no centro comercial. Não sei o nome do centro comercial. E ali está. Vou dar a volta outra vez. Oceano, oceano, oceano. Olha a ti, Mario. Mario, bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Olha que é boa noite, que é a volta. Bonito, olha o céu. A lua. Pois é. A lua. O sol já está agora. Já pois. Estava a filmar. Em que lado se põe o sol, Mario? O sol põe-se para mim enquanto. Aqui, oeste ou oeste? É oeste. Então, faz sentido? A gente tem aqui. Faz sentido? Faz quando a gente tem aqui? Faz sentido com a bússola? Ou não? É, norte, sul. Temos aqui, norte, sul. Olha para a via. Olha ali, para ali a norte, sul. Mas parece que não, né? Sul. Esta terra é um bocado cruzada no planeta. Oeste. 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 Oeste.